Siqueira Júnior pede perdão por homofobia O apresentador Siqueira Júnior desabafou e pediu desculpas ao vivo no programa Alerta Nacional da Rede TV após perder patrocinadores por conta de uma fala homofóbica na última sexta-feira dia 25 ele afirmou que está recebendo ataques após chamar pessoas que fazem parte do movimento LGBTQIA+, de raça desgraçada o apresentador fez o comentário ao analisar uma propaganda em que crianças falam sobre o tema confira a fala de Siqueira Júnior eu falei como pai, falei como avô, agora eu quero falar com você você que disse que não assiste esse programa, mas essa mensagem vai chegar a você a você que se sentiu ofendido você que se sentiu ofendido eu lhe peço perdão me estrapulei como nunca revoltado com o que eu vi naquele comercial que continuo contra e pedi e aconselhando a todos os meus Siqueira Júnior ressaltou que continua discordando do conteúdo exibido no comercial como pai e avô, não posso me calar quando vejo crianças sendo usadas como peças publicitárias para vendas ideológicas elas precisam brincar, estudar e serem crianças, opinou ele apesar de ter perdido o comercial, ele afirma que tem fila de espera para fechar contrato com ele para mais informações, se inscreva e ative o sininho do canal não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo o que você vai fazer para 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 fazer Obrigado.